Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Uuuuh Fala galera, aqui é o Peck E dessa vez a gente vai jogar um jogo bem legal né Mike Que é um jogo de Minecraft, só que é uma versão meio Street Fighter ou Mortal Kombat do jogo né moço Sim galera, aqui é o Craft Fighter, que é o jogo do Minecraft estilo de luta Enfim, vamos começar aqui moço pra mostrar como que funciona É o seguinte, já que é o Minecraft luta e tem todos os personagens Mas de todos não, alguns personagens do Minecraft que a gente pode escolher aqui Pra lutar e jogar com eles moço Ó, o primeiro aqui é o Steve Tem o zumbi Tem o Steve, o zumbi, o esqueleto, o creeper O zombie pigma, o porco, o villager, que aleatório Você pode ser no carro com a cor da roupa desse e tudo mais Enfim Peck, quem que você acha que eu devo ir? Ô eu fiquei curioso com o porco, ele parece tão inútil sinceramente hein O porco, o porco é o mais poderoso hein Mas vamos com o porquinho galera, se relacionar com o porco Eu sou da sua verde porque é a minha cor né E nosso inimigo aqui Peck, quem que você quer que combate a gente? O Steve? Pra matar o porco? Ô o Steve hein, o sonho do Steve é matar o porco né Todo Steve mata um porco, quero ver se ele consegue agora Vou deixar o Steve vermelho agora porque é a versão do mal do Steve né Vou deixar no médium, tem um peaceful que legal Vou deixar no médium porque eu sou bala filho, eu sou bala Sim E a fase que a gente vai escolher aqui Olha só, as fases também são mapas, o nether, o dend, deserto, neve Eu vou escolher o mundo normal mesmo, só pra começar galera E vamos lá Tá uma vaca observando, ô que legal hein Esse jogo, que não é um jogo tipo oficial do Minecraft né Não, não, eu fui criado se não me engano pra celebrar Minecraft 2012 e começou o Peck Eu posso dar gobs aqui com ele, eu posso defender também Que legal, o defeito com bloco é bem diferente Olha que da hora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa, eu tô espalhando em mim Peck Nossa, eu tô espalhando em mim O Hadouken, Hadouken Ó, Peck segurei o bloco, ele vai bater Muito bom, ele segura Ai caraca Matei É bom Terminei o primeiro round, olha lá Com a oraçãozinha do porquinho É bem legal o joguinho galera Eu tô com a roca de frente do porco E ele segura esse bloco meio diferente Nossa, que veio sem querer aqui hein Ele segura esse bloco meio diferente aqui Mas quando é normal, ele segura o bloco de grama, sabe É bem legal Pô, legal hein Gostei da ideia do jogo e tal Tipo do... E pelo jeito que cada bicho tem um poder diferente né Tem, tem É muito legal o do porco e o Hadouken aqui Eita Eita, eu tô morrendo Peck Combo, combo Toma a sopa, porco Toma a sopa Toma a sopa Ah não, Peck Mentira o gol vai peste aí Mentira Peck Mike, Mike Ah não E ele dropou a carne Porque ele é o bicho que dropa a carne O bacon E você precisava dar um hit nele Você percebeu isso né É que eu deixei Vem cá filho Ó a galinha voando ali atrás Agora eu pelei Pô, você viu aquela galinha Ó a sua querida na vontade Vai perder na vontade Hadouken Hadouken Ai cara, que não dá pra dar Hadouken Ganhei galera Ganhei Que é a primeira partida Vamos com outro personagem agora pra celebrar Pra celebrar não Pra mostrar Pra celebrar a vida Dá pra jogar multiplayer com a sua amiga Se você tiver um amigo que parte de sua casa No seu computador Você pode jogar com ele E moço, qual é o outro personagem que eu vou agora? Agora você faz Vamos fazer uma batalha mais Tipo Creeper vs zumbi Eu posso ir com o creeper Pra ver que O creeper também é curioso Eu vou com o creeper normal aqui né Mas é com o creeper normal O zumbi também Pra poderes normais Pra poderes normais Vamos lá no médium Qual que seria a habilidade do creeper? Vou deixar aqui no the end galera Pra eles combater Mas Uma coisa estranha que eu achei Que não tem o Como se diz? O the enderman né? O enderman né? Não tem o enderman né? O the enderman Olha que ele defende com a cara ó Ai mano, eu vou apanhar Olha ele ali atrás Você bate com a cabeça Pek Uuuuuhh Pô mas é que tá Tem o braço né galera Vai criar um braço ali E fazer o movimento Dá pra bater com a perna Ai Caraca Caraca o meu poder galera Que fera É legal que eu fico feliz Eu fico balançando hein Será que quando eu morri O que acontece? Eita Nossa Fica que a verdade dele Do Steve É quase a mesma Verdade Nossa ele cansa numa especial galera Cansa numa especial Michael Mike morre pra ver o que acontece Vamos ver Eu acho que você explode Seria legal se você explodisse Vamos ver Vamos ver Explode uma explosão Muito feia Tão ruim Tão ruim É Vamos tentar Olha só Vamos para a batalha final Ui Ta bravo Eu quero soltar um poderzão nele Toma já Solta a espadinha Solta a espadinha Isso aí que quer soltar a espadinha Suja Ele vai embora É Ele tem dois tipos de habilidade especial Eu tenho esse aqui que eu posso carregar e bater com a cabeça, ó. A Eclimic dá uma estourada, ó, que dá bastante dano. E esse aqui, ó, matei. Galera, são muito bonitos aqui. Vamos com outro personagem agora, né, Peck? Bom mesmo, é bom mesmo. O que é que eu posso ir? Bom, a gente já fez aí um Steve versus o Porco, um B versus um Creeper. Vamos ver. Vamos, Village. Vamos ver o Village e pede um esqueleto, sei lá. O Village é legal que é para escolher as roupas dele, ó. E as roupas dele são as roupas que ele, tipo, usa no jogo. Legalmente tem, ó. Vou escolher o esqueleto normal, galera, porque eu sou uma pessoa tradicional. Vamos lá. E o outro app que eu escolhi é o deserto, que o deserto é bonito, hein. Olha só. E tem muita vida na PC no deserto, hein. O lugar mais fácil de achar vida na PC. É, olha que legal. Eu acho, pelo menos. Olha, ele tampa a cara. O que é que ele bate com a mão? Mas ele nunca tira essa poção de mão. Ué, tira a poção de mão, rapaz. Eu tirei um ninja, mas eu queria... Ai, você viu? O que é isso? Eu vi. Caraca, que da hora. Olha o especial dele. Caraca, galera, que da hora. Ele dá uns múltiplos comandos. O que é isso? Eu não sei, acho que ele dá um socão, ó, peraí. Eita. Ai, peraí, pegou no cantinho de novo, hein. Pegou no cantinho de novo, hein. Dá licença. Ah, conseguiu. Matou. Boa, olha, ele grita. Que bom, porque ele grita. Eu não entendi, hein. O Jovem Manicast tem 26 anos, eu não entendi. Ele grita, ele faz... Oh, não faz, não. Olha, o especial dele tem que fazer um socão, ó. Olha, galera, peguei no combo, peguei no combo. E... Tum. Olha, um coração e meio. Eu sou muito bom, filho. Sou muito bom. Vamos com outro personagem, que eu joguei basicamente isso, galera. É bem legal, que não tem muito preço pra jogar com seu amigo. E vamos com mais um personagem aqui. Deixa eu ver que eu devo ir com... Ah, vai com o Zombie Pigman, que a gente não foi ainda. E daí a gente já foi com todos, né. Tem o Zombie Pigman, vaca aqui, ó. Vou com o Vaca, é legal. E contra... Contra quem? Eu já fui com todos, né. Vou com o Steve. É uma boa, né. Pra finalizar, né. Pra finalizar, que a gente já mostrou todo o personagem pra vocês, todas as habilidades dele. E vamos no mundo da neve, que o Peck odeia o mundo da neve. Também odeia. Ninguém gosta. Pô, eu não gosto de neve, hein. Não gosto de neve no Minecraft. Normal, eu queria sempre ver neve. Normal, você nunca viu? Nunca vi neve. Também não, hein. Mas vamos lá. Olha, tem espadinha. Oh, é o Peck, essa espada. Eita. Eu acho que a habilidade deles não muda, não, hein. Que os dois tem espada. Boa, galera. Especial agora. Mas é que tá. Os dois tem espada. Você viu? Eu vi. Caraca, ele não tá dando espaço. Dá espaço pra mim, trem. Boa. Caraca, ele vira meio que o Herobrine quando ele morre, você percebeu? Sério? Eu estive quando ele morre, meio que vira o Herobrine. Nossa, você viu que ele bate com os poderes. Ele fica, tipo, com os olhos brancos. Eu acho que vai representar que ele morreu. Mas parece Herobrine. Parece Herobrine. Vamos ver aqui. Vamos matar ele agora de novo, hein. Poderzão. Nossa. E agora, galera? Vai, vai, Mike. Vai, Mike. Eu quero matar ele na habilidade bonita, filho. Eu preciso ser na habilidade bonita. Nossa, eu fiquei meio assim. Caraca, que bizarro. Caraca, galera. É estranho, né? Mas o jogo é legal, galera. O jogo é legal, simplesinho, mas é legal. Ainda mais que lembra do Minecraft e tal. Curti, Mike. Curti. Eu também curti. Se você quiser jogar de jogo, tá aqui na descrição. É só clicar lá e ir direto pro site. Enfim, se você gostou desse vídeo aqui, bota um like, se inscreve no canal e até mais. Falou! Tchau! Tchau!